Por amor a Sila, Boran enfrenta tudo. Seu maior inimigo de Han. Boran Arra mandou dizer pra... ir falar com ele na praça ou então pro senhor se matar. E sua própria família. Você pensa que vai alimentar essa mulher na minha casa? Se fechar essa porta, não ganhará o inimigo. Mas perderá seu único filho. Guarda logo após o Jornal da Band. Sila, prisioneira do amor. Sila, prisioneira.